Carine aqui do Bagachado Chique. O vídeo de hoje é sobre moda consciente e alguns motivos para a gente continuar comprando roupas de prechó, que é um estilo de vida mais consciente e é uma forma da gente se comunicar e passar uma mensagem boa para esse mundo, com menos poluição, tétil, que a indústria tétil é a segunda mais poluente, então vamos trazer alguns motivos para a gente continuar a fazer essa ação, tomar essa atitude de continuar e comprar em prechó, porque é muito sustentável. Eu vou dizer alguns dos motivos que eu e você continuar a comprar em prechó. Gosta de conteúdo desse tipo de moda, estilo brechó? Se inscreva no canal, dá um like, compartilha essa ideia com um amigo ou com um amigo, uma amiga ou com um amigo e bora assistir o conteúdo. Gente, a moda é uma forma de a gente se expressar, de a gente se comunicar, né? Então, ela sempre, eu tinha uma relação com a moda, de levar ela para a futilidade e com o passar dos anos, eu comecei a me expressar mais através da moda e isso me ajudou muito a entender o que eu sou e aí optar por as escolhas mais sustentáveis, principalmente em relação a brechó, substituir as compras em grandes fast fashions, que não usam matéria-prima reaproveitada, que não tem um sistema que faz uma ação social ou alguma coisa de ter um projeto específico para reaproveitamento de peças ou utilização de alcudão sustentável, todas as alternativas que fazem ações mais sustentáveis. Então, eu optei pelo brechó porque é uma via que eu estou ajudando o meio ambiente. Na minha visão, eu estou retirando aquela peça que iria para outro lugar, que ia para um aterro sanitário, que ia para o lixão e estou utilizando ela, estou tentando fazer a reciclagem dela com ações de upcycle, que colocar, retomar essa peça de outra forma. Então, é pequenas coisas que fazem um todo. O primeiro grande motivo para a gente participar desse mundo da sustentabilidade através dos brechós é que é muito bom para o meio ambiente, né? Em vez de a gente comprar roupas novas, tem muitas peças aí quase novas em brechó e bazar que a gente consegue reaproveitar e é uma forma de levar, né? Tirar essa roupa do ciclo de aterro sanitário, né? De ela ir para um aterro sanitário, onde não tem o processo de voltar, né? De reutilizar essa peça, ela vai por anos e anos ficando nesse aterro. E só 9% da produção tétil é reciclada. 91% não é reciclado. Então, a gente precisa fazer entender que a nossa parte de comprar em brechó é realmente prolongar o ciclo de vida dessa peça, né? Então, é excelente a gente comprar roupas em brechó e é um dos grandes motivos que eu compro em brechó e uso brechó. O segundo grande motivo é a economia. Lógico que usar roupas de segunda mão ou em brechó tem um preço muito mais acessível do que uma peça nova, né? Tirada da loja. E é porque tem toda essa parte de estar reaproveitando a peça. Então, ela tem um valor melhor. A gente consegue investir o nosso dinheiro em outras coisas, né? Não só nas roupas, na manutenção delas, fazer uma boa lavagem com bons produtos, passar e todo o processo de manter essa peça viva, né? Com mais qualidade por muito tempo. Também tem esse processo que envolve você cuidar da peça, né? E mantê-la. Então, isso você também mantém seu dinheiro. Quanto mais você usa e mantém as suas peças com qualidade, você mantém mais esse investimento que é a roupa por mais tempo. Então, você economiza, economiza na compra e na manutenção dessa roupa. Então, é excelente também para o nosso bolso e para a economia aí. O que é lindo, maravilhoso é você fazer achados vintage maravilhosos, peças CGC, né? Que tem aquela coisa de qualidade, né? Tem mais de 20 anos, uma peça CGC tem uma história de, no mínimo, 20 anos, que são as peças que foram fabricadas antes de 1999 ou até 1999, tem essa marca CGC. Então, você encontrar peças aí que têm uma história, que são relíquias, que são únicas, exclusivas. Então, é uma coisa que só tendo acesso a brechosa e bazares você vai conseguir. E a exclusividade de você ter uma peça aí que se manteve por tanto tempo. Então, as pessoas que usaram aquela peça, elas também tiveram uma questão de cuidar da peça, para ela se manter em tão bom estado, para você comprar ela novamente e mantê-la por mais tempo em uso, aí mantendo o ciclo de vida dela e fazendo um bem para o meio ambiente, tirando essa peça aí do desuso, né? Do guarda-roupa e também do aterro sanitário, e você usando ela, trazendo muito mais criatividade, bom gosto para o seu estilo pessoal. Quinto e último motivo é que você ainda consegue prolongar a vida dessa peça. Muitas vezes as peças que chegam a brechó não tem nenhum problema, são realmente peças que a pessoa às vezes comprou, não pensou, consumiu só por consumir, não tinha necessidade, e aí ela foi e chegou, vendeu ou chegou, doou para um brechó, um bazar, e essa peça está ainda em super bom estado. Então, não tem aquele preconceito de peças de brechó são ruins, não tem qualidade, não, é muitas peças que por causa desse excesso de compras, do consumismo, de não pensar nas compras, levaram muitas pessoas a comprar coisas demais, desnecessárias, e em algum momento da vida delas, elas pensam e falam, eu preciso doar isso, isso aqui não faz mais sentido para mim, ou isso aqui não se adequa mais ao meu estilo pessoal, à minha vida, e eu vou doar ou eu vou vender. Então, as peças de brechó são muito boas, e não tenha preconceito, prolongue a vida delas, porque faz muito bem para você, para a sociedade e para a sustentabilidade do planeta. Para começar, né, gente, a comprar em brechó, eu tenho uma ideia muito boa, que é o meu e-book estilo brechó, que tem 10 dicas para a gente aprender sobre demais, sobre estilo pessoal, para a gente entender melhor o que que é, porque, assim, é complicado, às vezes, no primeiro momento, você ir a um brechó, a um bazar, tem de tudo, tem muita coisa, e se você não entende muito bem o que você é, o que você gosta, ter uma noção, um autoconhecimento, você vai se sentir perdida, vai sair de lá, assim, um pouco perdida, com tanta coisa, e, às vezes, você não vai se encaixar, então, retira o meu e-book, fica sempre no primeiro comentário dos vídeos, está à disposição, você pode entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, estou à disposição, tem o número do meu WhatsApp, Telegram, tem todas as informações lá, e vocês me ajudam na divulgação do meu trabalho também, como consultora de estilo brechó, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande brejo, e até os próximos! Tchau! Tchau! Tchau!